Olá, meu povo! Super Fashion Area, começando mais um vídeo, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, galera. Espero que vocês estejam bem. Estou bem também, sou o Igor. Meus amigos, hoje é o seguinte, eu quero bater um papo com vocês sobre alguns motivos, né, pra não comprar um Polo MSI, tá, galera? Alguns motivos pra você não ter um carro desse na sua garagem. Tudo que eu vou falar aqui serve também pro Virtus, tá? Eu já tive também um Virtus exatamente nessa mesma configuração, MSI manual, tá? Então, eu separei aí alguns problemas, alguns defeitos, algumas coisas chatas de conviver com esse carro. Que, galera, não adianta. Só dono do carro, só quem usa o carro todo dia, só quem conhece o carro, sabe que esses pontos incomodam de verdade, tá bom? Então, já vai deixando seu like aí. Eu sempre falo, galera, o like é pra ajudar o meu trabalho, não é pro YouTube, não é pra nada. A única coisa que vai acontecer quando você dá o like aí é o YouTube entender que os vídeos são bons, né, que os vídeos são relevantes e recomendar pra mais pessoas. Então, é o único e exclusivamente pra ajudar a divulgação do conteúdo. Então, se você puder dar o like aí, vai ajudar demais, beleza? Vamos lá. Seguinte, a primeira coisa, tá, galera? O primeiro ponto negativo desse carro, na minha opinião, é o consumo, tá? É, galera, a gente vem aí em uns tempos, né, que a gasolina tá muito cara, né? Então, realmente, a cada dia mais, o consumo do carro importa. E, realmente, né, o Polo MSI, ele tem, assim, um consumo que poderia ser melhor. Olha só, nesse momento, o consumo instantâneo... Instantâneo não adianta, né? Consumo médio aqui, no computador de bordo, tá marcando 5 km por litro. Ele tá no etanol. Tá fazendo um pouquinho mais que isso, tá, galera? Não tá fazendo só isso. Mas esse carro, atualmente, galera, ele tá fazendo, assim, 6,5, 7, com sorte, no etanol, na cidade. E eu acho isso pouco, tá? Eu acho isso pouco, principalmente se você comparar com o Polo 1.0, né? Eu tava com o Polo, recentemente, com o Polo 1.0, né? Três cilindros e tal. E fazia tranquilamente aí 10, 11 no etanol, né? Então, assim, é muita diferença, né, galera? É quase o dobro do consumo que esse carro aqui faz. Então, realmente, a gente sente falta de um pouquinho mais de economia nesse carro. O desempenho dele é bom comparado aí com outros motores 1.6, né? Eu acho que esse carro aqui dos 1.6 é um dos que anda mais. O jeito aqui do câmbio, né? O câmbio tem uma boa relação com o motor. Então, isso eu acho importante. Mas o consumo deixa um pouquinho a desejar, na minha opinião, tá? Se esse carro fosse 1.0 turbo manual, que é o caso, por exemplo, dos Polos mais novos, né? Eu tenho certeza que ele faria na média de 10, 11 aí, tranquilamente e andando mais, né? Mas como é aquele motor 1.6 aspirado, né? O MSI, realmente deixa a desejar no quesito consumo, tá? Coisa de motor antigo, né, galera? Esse motor não é tão antigo assim, tá? Mas o que eu quero dizer motor antigo no sentido de tecnologia, né? Motor aspirado, né? Hoje em dia não se usa mais motor aspirado justamente pela eficiência. Motor aspirado, pra ele andar bem, igual esse carro aqui anda, ele vai beber bastante, né? Porque a gente sabe que não tem o turbo ali fazendo um papel de compensador aí, vamos dizer assim, beleza? Então, isso é um ponto que eu acho que poderia ser melhor. Ah, é proibitivo, não tem como usar o carro? Não. Mas se você estiver preocupado com o consumo, realmente isso aí vai te atrapalhar um pouquinho, você não vai ficar muito satisfeito, né? Um outro ponto que incomoda demais, e eu acho que na minha opinião isso incomoda até mais do que a questão do consumo. São os ruídos internos, tá, galera? Esse carro faz muito barulho interno, muito. Ó. Isso aqui, ó, só pra vocês escutarem, ó. Ó. Isso aqui é toda vez que você vai pegar na porta pra abrir e fechar, certo? Esse carro faz barulho demais no porta-malas. Só pra vocês terem ideia, eu tô andando sem tampa do bagajito, tô andando sem estepe. E sem aquela tampa, né, que fica ali em cima do estepe, pra diminuir barulho, tá? Esse carro, ele faz muito barulho. É crônico do Polo e do Virtus também. É plástico, tá? Isso aí é um problema do segmento, né? Os concorrentes têm esse problema também. O Argo tem esse problema, né? Eu vejo as pessoas reclamando aí e tal. Eu vejo o pessoal reclamando do HB20 também, que o HB20 tem alguns ruídos internos chatos, né? Isso aí... O que acontece, galera? As montadoras estão usando cada dia mais plásticos nos carros. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Ó os estralos, ó. Tá vendo? Ó. Tudo isso é plástico. Entendeu? É plástico. Então, na medida que o tempo vai passando, as presilhas que são de plástico também vão ressecando e começam a fazer barulho, né? Quebra e tal. Faz barulho. Não tem jeito, tá? Isso é um problema do segmento, tá, galera? Não tem jeito. É chato no polo, mas eu não sei se tem alguns carros aí que podem ser um pouco melhor. Vai ter também ruído interno, mas às vezes é um pouco melhor aí, beleza? Bom, então nós já falamos do consumo, que poderia ser melhor, e dos ruídos internos, tá? Uma outra coisa que incomoda um pouquinho no dia a dia, que isso aí é até aceitável, que é o porta-malas, galera. O porta-malas do Scar é bem pequeno, tá? Já o Virtus não tem esse problema, tá? Esse é um ponto que o Virtus não sofre. O porta-malas do Virtus é muito bom. Só que no polo é muito pequeno o porta-malas, galera. Nós fizemos uma viagem no Scar recentemente. Eu e minha esposa só, só nós dois, e não coube as nossas malas no carro. Uma viagem de uma semana, tá? Tivemos que colocar a mala aqui no banco de trás. Então, assim, talvez pra uma pessoa que tem aí filhos, até mais de um filho, cara, talvez o Virtus seja melhor nesse sentido, porque realmente o porta-malas do Polo é bem pequeno. Ah, Igor, mas você tá querendo porta-malas de um carro hatch? Tudo bem, eu concordo. O carro hatch dificilmente tem porta-malas bom, tá? Mas, é um fato que incomoda, né? O vídeo é pra falar de coisas que incomodam, e isso é um fato que incomoda. Então, realmente, não tem o que fazer, né? A gente fica aí nessa situação de, ah, e tal, o carro é hatch e tudo, mas, galera, tem alguns carros hatch aí com porta-malas bom, tá? Não é uma regra o carro ser hatch e ter porta-malas ruim, tá? Então, assim, realmente, eu acho que faltou um pouquinho de aproveitamento ali, da Volkswagen, né? O step dele é o mesmo perfil, né? Aro 15 e tudo, então isso aí ocupa muito espaço também, né? Como é um carro mais urbano, talvez, né? Se tivesse um step aí mais fino, né? Um aro 13, alguma coisa assim, teria maior espaço pro porta-malas, né? Enfim, então isso aí realmente é uma coisa que incomoda, tá? Bom, uma coisa que deixa um pouquinho a desejar também nesse carro, nessa versão, tá? E o Virtus também, é que ele não tem, galera, a regulagem aqui do volante. Olha só, o volante é isso aqui. Se você é alto, se você é baixo, se você é mais cheinho, se você é mais magrinho, se você gosta do banco mais alto, do banco mais baixo, é isso aqui, tá? Você tem que se adaptar com essa altura de volante. E isso, pra um carro desse preço, nós estamos falando de um carro 2020, 2020, cara, eu acho muito ruim, muito ruim. Eu sinto falta demais de uma regulagem de altura e profundidade do volante, tá? Pode parecer uma coisa besta, mas olha só, eu gosto de sentar com um banco bem fundo, bem baixo. Meus braços estão pra cima, só pra vocês terem uma ideia, meus braços estão pra cima. Nos carros que eu tenho, que geralmente tem a regulagem, o volante fica encostando aqui nas minhas pernas, sabe? Seria igual, se esse carro tivesse, estaria aqui, ó, o volante. Eu estaria segurando o volante aqui, assim, com as mãos encostadas nas pernas. Fica muito mais confortável pro meu jeito de dirigir. Fiz igual nessa viagem que a gente fez, deu 8 ou 9 horas de estrada, então no final da viagem eu já tava com essa parte frontal aqui dos braços doendo, sabe? Já tava incomodando porque realmente era um negócio que ficou muito tempo com o braço pra cima, assim, ó, sabe? Aí eu colocava o braço pra trás um pouquinho, ia revezando, fazia assim, porque realmente era um negócio que incomodava demais, tá? Bom, e eu acho que pra fechar o vídeo, uma outra coisa que eu não gosto nesse carro é o preço, tá, galera? Esse polozinho é caro, tá? Esse polo aqui, MSI 2020, custa quase 70 mil reais, tá? Pelo segmento do carro, pela qualidade e tudo, eu acho muito caro. Eu acho que um preço bom pra esse carro aqui atualmente, poxa, um carro com 3, 4 anos de uso, seria uns 40 mil mais ou menos, seria aceitável, sabe? E tá custando quase o dobro disso, né? Então eu acho esse carro, além de tudo, muito caro, tá? Então assim, esses são os pontos negativos principais do carro, na minha opinião, tá, galera? Talvez os pontos negativos que eu citei não sejam um problema pra você, ótimo, significa que você vai gostar do carro, então que vale a pena você comprar, tá? Assista a parte 2 desse vídeo, que é a gente falando dos pontos positivos, dos meus motivos pra você comprar esse carro na visão do dono, tá? Eu gosto sempre de fazer o pós e o contra, né? Aí a pessoa vê aí e tira suas conclusões e toma suas decisões, beleza, meus amigos? Quero deixar um abraço aqui especial pros nossos membros, tá? Nossos membros do canal aí, muito obrigado por vocês fortalecerem nosso trabalho, você pode ser um membro do canal também por apenas R$ 7,99 por mês, tá? Vai fortalecer demais, você vai receber vídeos exclusivos, dicas exclusivas, conteúdo que só você vai ver, só você vai ter acesso, tá? Então vale muito a pena e quero deixar também aqui um agradecimento pra você que assistiu o vídeo até o final, né? Obrigado aí, tamo junto. Quem assistiu esse vídeo até agora, deixa aí um comentário, eu, só pra eu ver se você... Eu vou ver quem assistiu o vídeo até agora, beleza? É só comentar aí, eu, aí só nós vamos entender quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto? Até daqui a pouco, até o próximo vídeo, valeu, é nóis! Tchau, 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 tchau!